Dona Riqueli, no vídeo de hoje então, ele vai cuidar de você. Primeira coisa que você quer pedir pra ele fazer pra você, o que vai ser? Da sua cachorrinha? Ah, ele já tá com a cachorrinha na mão, fazendo carinho nela já. Apresenta a sua cachorrinha pra ele, fala o nome dela. Belinha. O nome da cachorrinha dela é Belinha, tá? Bonita ela, né? Gostou? Uhum. Ó, e qual a próxima coisa que ele faz pra você? Que hoje ele vai estar disposto pra fazer tudo que você pedir. Isso é... Ó, e essa aqui, ó. Essa aqui é a... Como posso falar? Ah, comparsa. Lição. Lição de escola? Ah, você é ligeirinha, né? Essa aqui é ligeirinha, toma cuidado, viu? Tá. Tá, pega... Ajuda ele, mostra pra ele onde tá a bolsa de escola dela. Ah, vou. Lição de que matéria, essa é você? De... Ó, vamos lá. Português? Tá. Olha ali, esse xereta já vai fuçar as coisas que ele escolheu. Tem isso de lição pra você fazer. Nem a dela não faz, né? É o primeiro erro. Nem a dela não faz, sim. Calma, deixa eu achar a parte de matemática. Que é matemática? Não, é de escrever, é de escrever no texto. Texto? Texto. Uma redação. Redação, vai, pega aí uma folha pra ela, se precisa fazer uma redação pra ela. Um caderno? Você fala o tema da redação e ele vai ajudar a você fazer, tá bom? Tá. Então vai. Pega aí, dona Elissa, um caderno, uma folha... O que é? O que é? O caderno dela parece mózinho meu. É sério que pareceu? Uhum. Deixa eu tirar aqui do final, né? É do final que é de português. Isso, aqui tá bom, acho. Isso. Olha, ela desolou a tesoura. Eu tava escondida na sala. Tá. Pega uma folha aí, pega um lápis pra ele. Senta aqui do lado dela, vai. Coloca o cachorro. Vai ter que mudar a Belinha do lugar. Eu pego ela. Isso. Vai. Vai editando e ele vai escrevendo, pode ser? Tá. Tá. Do que é o tema da redação? Vim, querido. Do que é o tema, Elissa? Veja aí. Eu te falei. O que é? Matemática. Não, não. É de português. É de português. Deixa eu entrar aqui. Veja aí o nome da redação. Claudio, eu te falei. Eu tô lembrando, deixa eu olhar ali. Pega um lápis de tabuado. Olha, essa menina fica roubando até na aula de matemática na escola. Eu não vou parar também. Tá vendo? Tchau. Qual que é a professora que eu sou uma boa aluna? É esse texto. Olha só esse cara aí. Corta esse. Os dois? Os dois. Não, eu tô brincando. Esse daqui eu já tinha feito. Corte aqui? É. Vai. Você vai editando pra ele e ele vai servir, né? Pode ser? Olha, ele vai copiando. Quer que eu vou preparar um café da manhã pra ela? Não, porque hoje é dia dele, não é dia seu. Eu não quero ir a comer alguma coisa. Você vai com ele pra eu preparar, tá bom? Vamos deixar ele fazendo aqui, ó. A lição dela, vai. Daqui? Isso, daí pra baixo. Só três? Só três? Só três? Tá jogando? Sim. Enquanto eles são só aqui, ó. Mexe no celular, né? Ligeira. Você já avisou o pessoal se está gravando já? Não. Não ainda? Mas todo mundo tá vendo os vídeos, então eles já sabem. Tanto faz. Pode ser de forma, né? Porque eu não sei se pode tirar aqui. Pode ser. Pode ser. Tá doendo ainda, Riqueli? Três? Tá doendo ainda? Riqueli, três. Daqui a pouco você tem que tomar outro remédio, tá? Riqueli, olha aqui. Vai, olha aí. Quanto ele vai fazendo? Vai jogando. Riqueli, você tem que ajudar o menino, né? É, Riqueli, você tem que ajudar o menino, Riqueli? Deixa ele fazer sozinho tudo, ó. Forgaram a presença do seu pai, Bruno Bert. Ó, vou parar de gravar aqui, daqui a pouco eu volto gravar, tá bom? É. Fazer tudo aqui. Que menino, meu amor? Agora o que você quer que eu faça pra você? Comida. Comida, você tá com fome? Vai rolar. Vou ali. Vai preparar, então. Vai ali, você vai ter que mostrar pra ele que tem as coisas aqui na casa. Porque ele não sabe. Vou fechar aqui. Já voltamos, tá? Menino, você passou pra... Viu? Ô! Lava a mão primeiro. Olha. Lava a mão. Né, Cláudia? Isso. Leva a mão primeiro que eu vou preparar algumas coisas já. Já sabe o que você vai fazer? Eu já, eu já pensei tudo o que ela gosta. É, você vai ajudando ele. Porque ele não sabe. Gente... Veja aí. Vamos lá. Pega uma fruta pra ela. Você pode ajudar as coisas também? Pode. Uma fruta que ela gosta. Olha, gente. Pirulito. Quarta, três. Pega esse prato. Pega esse prato. Pega esse prato. Esse prato. Coloca umas quatro aí. Acho que umas três tá bom. Aí. Pegar esse leite que já tava um pouco pronto, né? Que a gente ia dar pra lá de manhã. Uma goiabada. Uma goiabada. Ela toma leite puro ou leite com toddy? Não. Ela toma leite com toddy. Então faz... Faz ele? Faz ele. Eu ia ficar pra ele e acho que eu vou colocar ali. Vai lá. Faz o toddy lá. Que eles colocam que eu sei a quantidade de coisa. Pode ser, vai. Gosta. É um portão. E levar uma bolacha pra ela. Beleza. Ela gosta de morango? Pode ser. Acho que gosta. Gosta. É a preferência dela até o momento. Isso. Ah, tá derrubando? Eu vi, viu? É que não tô acionado, gente. Pronto. Tá bom, velho. Agora ele leva pra ela lá. Pronto. Vou colocar mais um pouco que ela gosta bem forte. Agora ele leva pra ela. Agora ele leva só a pó. Pronto. Pode levar. Vamos lá então pra você levar pra ela. Peguei macio. Você viu? O que você quer comer primeiro? Tomar leite com toddy primeiro, né? Leite com toddy primeiro? Tá. Leite com toddy primeiro ela quer. Adeus. Quer uma bolacha que ele abre a bolacha pra você? Vocês devem ser sua amiga favorita, né? Olha essas duas. Olha. Mentira. Louvada, viu? Dois. Ele tá muito desastrado, vai. Não, agora vai dar certo, vai. Agora vai, agora vai. Agora vai, vai. Agora vai, vai. Agora vai. Oi Kelly, é você que tá fazendo graça, vai. É que não dá pra comer muito doido. Oi Alice. Pronto, comeu um pedacinho pelo menos, ó. Tá bom, qual a próxima coisa que você vai pedir pra ele agora? Fazer uma massagem no meu pé. Ih João, vai ter que fazer uma massagem no pé dela. É a patroa que escolheu, ó. A cara dela. Eu sou a patroa, gente. Hoje é o dia de patroa da Kelly. Meu pé tá linda. Deixa eu ver a cor do seu pé. Deixa eu ver a cor do seu pé. Lisa, recorde a cor do pé da Sabrina. Do jeito que ela caiu da árvore e tá sujida. E você, né? Sua pele vai ficar melhor. Eu sou a sua. Olha. Minha nossa. Minha sorria. Nossa. Porque eu sou mais velha que você. Tá. Olha ele, ele tá fazendo uma massagem. Vocês nem viram. Já vamos fazer uma massagem de pé da Riquely. Cuidado que a unha dela é suja que nem a do Bruno, tá? Isso daqui, isso não é nem pra tacar. Não, louca! Não, não é de pé, doida. Ah, não é de pé? Não sei o que que é. Deixa eu ver. É macho. Macho que ela ainda tem de dever com esses férios e esses férios. Olha. Dona Riquely, olha. Que menina exemplar. Ela tá limpando seu quarto, olha. Obrigada. Agora você tem que fazer um agradecimento pra ele aqui, por ele cuidar de você nesse dia. Vai, em poucas palavras. Olha, muito obrigado. Porque se eu não fosse você aqui, eu seria minha mãe. Mas você ficou feliz, né, de ajudar você? É. De se propor ajudar assim. Eu fiquei feliz. Ele é meio desastrado, né? Mas... Não é verdade? Olha. Vendeu tudo. Deixa eu limpar seu quarto, viu? E obrigada. Obrigada. Agora eu vou embora pra minha casa também. Eu vou levar todo mundo embora aqui pra fora da sua casa pra você dormir em paz hoje, tá bom? Tá bom. Pra você descansar. E voltamos a ver você amanhã, tá bom? Tchau. Fala tchau, pessoal. Que agradece todo mundo que tá preocupado com você. Tchau, gente. Obrigada. Eu também, né? Mais ou menos. Você tá bem? Mais ou menos. Vai melhorar. Logo, logo você tá zero, né? Tchau.